Desde o ano passado, as vendas de automóveis vêm sofrendo com os efeitos da crise, que afastou os consumidores. Mas tem um segmento que está se beneficiando. Ao contrário dos novos e usados, a comercialização de veículos seminovos cresceu em todo o país. Ele tem baixa quilometragem e boa oferta de financiamento. Nessa revendedora, o valor total do seminovo pode ser parcelado em até 48 vezes. Com menos dinheiro no bolso, o consumidor até abre mão do carro zero quilômetro, mas não do conforto de itens como quatro portas e ar-condicionado. Se a situação financeira permitisse, compraria um zero, mas como não me permite, então vou para um seminovo, que eu também acho que não tem desvantagens. Nos primeiros dois meses do ano, a venda de seminovos no país cresceu quase 25% em relação ao mesmo período de 2015. O custo-benefício do carro depende do que cada consumidor procura. Esse Fiesta Flex 1.0 quatro portas está custando aqui na loja de seminovos 30 mil reais. Se fosse um carro zero quilômetro, custaria em torno de 36 mil reais. O Anderson é gerente da loja, agora Anderson. As pessoas estão comprando 1.0, estão preferindo um seminovo assim, por quê? Pois é, a motorização 1.0 tem sido bastante procurada, porque hoje com o preço do combustível, as pessoas procuram economia. Além do que, a gente está falando num carro seminovo, com uma quilometragem baixa, com um ano super bom, e com um valor bem abaixo do que seria um zero equivalente a este veículo. O gasto com a manutenção do carro também tem que ser levado em conta. O Emiliano procura um modelo mais econômico. Nós temos um carro antigo, mas ele é um carro que é importado. Então, o carro importado, as peças são bem mais difíceis de adquirir, a manutenção é bem mais cara. Mas, antes de sair com o seminovo da revendedora, é importante conferir se as partes mecânica e elétrica do veículo vão encarar mais uns bons anos de estrada. O teste vai fazer com que o cliente se sinta mais seguro naquilo que ele está comprando e sugerimos também que ele faça, querendo levar até o seu mecânico, também damos essa liberdade.